Hey America, don't forget to turn on the subtitles! E aí pessoal, aqui é o Cyprus, hoje é segunda-feira, hoje é dia que eu falo em português E hoje eu vou mostrar pra vocês essa Beyblade nova, a Wyvern W3 Elemental de Fogo Vamos ativar ela aqui, que maravilha Atenção, aí vem ela A nossa Wyvern, e aí vem ela e... Cedo demais, mas tá de boa Aí vem os ataques dela E tá ativada, isso aí, como vocês já sabem O código dessa Beyblade e muito mais na sexta-feira Vamos dar uma olhada aqui nas peças dela, atenção Aqui ó, o Wyvern de Fogo, que contém 4G Tempestty Wyvern e o novo Atomic de Fogo Vamos salvar aqui Vamos pegar essa carreira de Abatar Beleza, aqui o Rastro Elétrico ao redor E é isso aí, vamos à luta E lá vamos nós Aqui vamos na Batalha de Exibição Componente personalizado Porque hoje eu tô afim de enfrentar as Beyblades clássicas Que estão aqui no aplicativo Vamos começar com ela mesma, a Danzer Aqui, 4, 4, 4 E aqui está ela Aqui ela tá com Gravity Variable, mas não se preocupem Porque ela já fica do tipo Equilíbrio Que é o tipo da Danzer Vamos aqui escolher a nossa nova Wyvern Vamos lutar aqui na Arena Digital Avatar E lá vamos nós Isso aí, meu povo Olha a nossa nova Wyvern Que beleza, lá vamos nós Em que a luta começa Let it rip Round 1 E lá vai 3, 2, 1 Vamos Vamos Aê É pessoal, com grande alegria que a gente vê aí O pessoal tá postando Tá aparecendo mais Beyblades Evolution aqui no Brasil E já tem gente comprando o Enor Já tem gente comprando o Valtryek Se você quiser comprar, você pode pegar no site da ReRap Ou então ir naquela loja mesmo que eu falei naquele dia Porque aí você até economiza com frete Um lugar da hora E aí, ó Já ganhei a primeira rodada Essa Wyvern, ela é muito forte Meu Deus Agora, Round 2 Atenção 3 2 1 E foi Ó, já vamos começar usando o nosso ataque de Avatar Para dar aquele dano esperto E... Não sei demais, mas... Acontece Com esse panorama de golpe Que a Wyvern fica fazendo E dá mais tempo de ir pegando o Orb Mandar aqui um ataque da Sweet Strike Atenção E... Foi Beleza Tá defendido aqui E já ganhamos o segundo round No próximo é vitória por eclosão, pode ter certeza No vídeo de hoje a gente vai acreditar em todos os Beyblades clássicos E aqui, ó Round 3 Atenção Lá vai 3 2 1 E... Foi Lá vai Ó, ataque de Avatar da Wyvern E... Olha Cedo demais Aí, ataque forte Sem problema Né meus BR Aqui mais um ataque de Sweet Strike Que aqui tem esse anel que gira livremente Então ele fica girando Enquanto o Beyblades gira Oh Tudo bem Ganhamos aqui 3 a 0 Sem problema nenhum Não esqueça de curtir De comentar De se inscrever E tudo mais Mais uma vez agora Agora vamos fazer o que? Vamos enfrentar a Dragoon Detalhe de missão Oponente personalizado Cadê Dragoon Aqui é a Sucker As Beyblades exclusivas da Hasbro Que eu não vejo a hora de saber como é que vão ser os avatares delas D Médio do Sizer Dagon Isso Ela aqui no nosso nível 4, 4, 4 Peguei uma pecinha aqui maneira Pra poder combinar As cores, né? Sparrow tá de boa Preto do branco Branco do preto Pegar aqui a nossa nova Wyvern Curso de código vocês sabem muito bem Sexta-feira É nóis Aqui na Arena Gold Essa arena, quando ela lançou no Brasil Ela custava R$ 400 Agora reduziu Tá R$ 350 nas casas do Bahia Mas ainda é um preço Tá caro E lá vamos nóis Ao de um Lá vai 3 2 1 Gente, eu perguntei pra vocês Não lembro nem se eu já fiz esse próprio vídeo Mas eu vou perguntar Como é que tá o inglês de vocês Porque assim Fazer a legenda nesses vídeos Demora tanto Mais tanto Que dá pra fazer todos os vídeos da semana Fazendo a legenda de um Então eu não sei se eu já fiz esse próprio vídeo Como é que tá o inglês de vocês Se eu tô sendo compreendível Assim o suficiente com o jeito que eu falo Porque mano Leva muito tempo pra fazer as legendas Aí eu olho lá Os dados Só 10% do público Tá usando as legendas Não acontece, né? Enfim E continuamos aqui O gatinho Vamos aqui o ataque Pegando a ordem quando dá Agora atenção pro nosso ataque de Avatar Aí vem ele E... Foi Maravilha Quando essas Beyblades forem lançadas É bom eles deixarem a embalagem tematizada Igual antigamente Tem que gritar ó De antigamente De plástico Tyson, Tyson, Tyson Tem que ser desse jeito, cara Porque quem não sabia de Beyblade Quando vê isso aqui Ainda mais agora que é o aplicativo Vai voltar O pessoal não deve nem saber Que as Beyblades que explode Porque eles falam Que ah não As Metallica Elas de verdade Essas novas aí É Nutella Aí eu quero ver, meu Brinca com uma pra você ver É aquela empolgação Porque quando você tá com Beyblade Burst Na arena Você nunca sabe Em qual vai ser o próximo hit Que a coisa vai explodir É muito imprevisível O bagulho é É bem mais As peças não é colocada ali à toa Porque uns dias desses Eu assisti As Beyblades metálicas Eu dei um assistido Metal Fusion Mano A libra do cara Vinha batendo assim Ficava indo e voltando O cara destruia prédio Pelo amor de Deus Eu sei Que antes disso Na época lá da Dragun E tudo mais Fazia uns bagulhos absurdos também Fazia Mas era por quê? Porque tinha um espírito Possuindo o brinquedo Você pode ver que a Dragun Antes ela começava Numa espada e foi parar no peão Então faz toda razão Mas agora Uma simplesmente O cara pega lá Destrói o prédio Fica quicando Indo e voltando O último episódio O episódio final Final de Beyblade É cavaleiro do Zodíaco Meu Tá todo mundo lascado Tá todo mundo Coberto de feridas Todo mundo Junta o poder da Beyblade E dá pro Ginka Pra ele enfrentar Diablo Nemesis Meu Deus Cara E agora sim É da Ciel Né minha gente Uma coisa Vamos deixar aqui Nosso nível Que é 4 4 4 Bem que a CPU Podia usar As habilidades Street Strike Né? Mas eles não usam Que é uma grande pena Chega aqui Mais uma vez A nossa Wireman nova Cujo código Vocês sabem bem Vão receber Sexta-feira Com mais códigos E lá vamos nós Wireman conteúdo da Ciel Vou eles trazerem a diga Vocês podem ver O update Tá tudo bugado Tá sem avatar Tá sem código Foi 3 2 1 E vai Reza a lenda Que os updates Quando eles não saem Na terça-feira É quarta e quinta Então poderia Tá saindo o update Amanhã A gente não sabe É muito previsível Pegar aqui Mais uma Zorb Ah pessoal A gente tem um grupo De Beyblade No Facebook Viu É o Bega É só vocês procurarem Bega Mandar o seu pedido E aí Nem possível A gente vai adicionando Vocês Porque tem brasileiro Que gosta de Beyblade Sim É só vocês entrarem lá Sei que todo mundo Tem Face 3 2 1 Aqui pra fechar Com chave de ouro Que a gente enfrentou Todas as clássicas Me enfrentamos a Drigger Porque não tem Drigger Ah vai ó Atenção Meu uma coisa que eu gosto Da dublagem de Beyblade Pelo menos antigamente O que que deixava Tão característico Era que todo mundo Beyblade não se passava No Japão Se passava no Rio de Janeiro Todo mundo tinha O sotaque Não tô falando que isso é ruim Pelo contrário É muito bom Porque sei lá Fazia com que crianças Se sentissem mais Na aventura Sabe A gente tá precisando Uns cariocas também Da Beyblade Bust Pô É diferente mano É isso que dá graça Deixa o show mais BR E atenção Tarde demais Mas acontece Sotaque fraco A gente já ganhou Esse round mesmo Aí ó Morreu Vamos ver se a gente consegue Uma vitória por eclosão Aqui ó Ah o Ivan passando O seu rastro maravilhoso E um E a gente continua Bom que essa paradinha Da Street Strike Dá mais tempo De pegar orb Uma beleza Porque foi o que eu falei No último vídeo Quando eu instalei O aplicativo A primeira vez Eu achava que pra pegar orb A Beyblade tinha que passar por cima Não Você podia tocar nela A qualquer momento Eu acho que nem os meus Primeiros gameplays Eu pegava nas orbs Aqui mais aquela defendida Já já a gente aguenta Não, não, não Oh Morreu com o escudo ao redor Mas enfim Acontece E é isso aí pessoal Vejo vocês sexta-feira Lhes dando mais códigos Não se esqueça de curtir De comentar De se inscrever E tudo mais E até a próxima 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 E até a próxima